Salve, salve galera! Vamos para mais uma resolução de questão do concurso, dessa vez uma questão de divisão. Vera comprou um livro que possui 1.020 páginas. Cada página é dividida em duas colunas, cada coluna tem 50 linhas e cada linha tem em média 15 palavras. Sabendo que Vera consegue ler em média 3.000 palavras por dia, em quanto tempo Vera terminará de ler o livro que comprou? Então, vamos para as informações. Ela consegue ler 3.000 palavras por dia. Então, esse é o primeiro dado que nós vamos anotar aqui. 3.000 palavras por dia. Cada linha tem 15 palavras. Nós temos 50 linhas por cada coluna. E nós temos duas colunas por página. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, nós vamos pegar essas 3.000 palavras por dia e vamos calcular quantas linhas ela consegue ler. Então, 3.000. Nós vamos dividir esse valor por 15. Pois tem 15 palavras em cada linha. Aqui vai ficar bem simples. Nós podemos dividir aqui o 30 por 15. Que dá 2.000 palavras por dia. Aqui vai acrescentar os zeros. Então, agora nós sabemos que ela consegue ler basicamente 200 linhas. Certo? Agora nós vamos determinar quantas colunas ela consegue ler. Se nós sabemos que ela tem a capacidade de ler, 200 linhas e são 50 linhas por coluna. Então, esse zero vai com esse zerinho aqui. Dá para simplificar. 20 dividido por 5 dá 4. Então, significa que ela, lendo 300 palavras por dia, é equivalente a ler 4 colunas. Só que, cada página tem 2 colunas. Então, nós vamos dividir isso aqui por 2. No caso, aqui vai ficar 2 páginas. 2 páginas serão lidas por dia. Como nós temos 1.020 páginas, desculpa. Então, nós vamos dividir esse 1.020. Vamos dividir ele por 2. Aqui no caso, 1.020 vai dar 510. 510 dias. Esse é o tempo que ela vai demorar para ler esse livro. No caso, a alternativa B. Valeu! Se você gostou, deixe seu like. Não deixe de se inscrever no canal. E até a próxima!